Olá, o meu nome é João e desde pequeno que eu gosto de desenhar. Apesar da constante luta para tentar arranjar trabalho, a vontade de fazer uma carreira em animação cresceu. Cresceu tanto que decidi arriscar e inscrevi-me num curso na Vancouver Film School. Acontece que fui aceito e agora tenho de fazer os preparativos para ir. Não vai ser fácil, mas com a ajuda de alguns amigos posso ficar um passo mais perto do sonho e então tornar-me um super animador.